Olá, meu nome é Ari, sou da Intinia Cacharari, presidente do Conselho Distrital do Alto Rio Purus. Eu vim aqui para não dizer que hoje eu tomei a minha vacina contra o coronavírus. A conscientização é em primeiro lugar. Precisamos tomar com bastante segurança e esperança em Deus. Que tudo vai dar certo e aqui eu gostaria de contar com a contribuição de todos os nossos conselheiros local, o conselheiro distrital e o presidente do conselho local e também agradecendo pelo apoio da CESAI Nive Central e todos os nossos coordenadores do nosso 34 distrito e a nossa equipe de saúde. Hoje estão engajados fazendo a imunização dentro das nossas comunidades indígenas. Gostaria de pedir carecidamente que todos possam abrir as portas das comunidades para receber a nossa equipe e que todos nós pudemos tomar esta vacina. Existe muito fake news aí nos confundindo a cabeça, tanto dos indígenas como não indígenas. Precisamos acreditar que tudo vai dar certo e já está dando certo. Hoje eu tomei a minha. Tome a sua também. Em nome de todos aqueles nossos parentes guerreiros que já partiram, eu peço carecidamente a conscientização de todos. Vamos tomar a vacina. Só assim podemos continuar na luta pelos nossos objetivos e nossos sonhos. Guerreiros somos, vamos tomar para seguir firme pelo único objetivo. Vencer esse monstro chamado Coronavírus.